O que é o Cruzeiro? Somos Cruzeiro, nós somos loucos, somos Cruzeiro. Essa regra é tão esdrúxula que o Palmeiras foi duas vezes campeão nacional, seguindo esse parâmetro, duas vezes no mesmo ano. Mas se você for só bi, ainda é mais do que o Galo. Não é isso que eu estou discutindo. Eu posso ser bi, eu não sei o que é que...